Fala nação tricolor ligada no canal Bahia na Europa Eu me chamo Iago Fernando e vou trazer mais um vídeo aqui no canal Mas antes vocês já sabem o que fazer Vão deixar o like aí, vão se inscrever no canal Bahia na Europa Vão ativar o sininho, vão deixar a opinião de vocês aí embaixo E vão compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp Para estar chegando em mais pessoas Eu me chamo Iago Fernando, como eu já disse Eu tenho o meu canal, tenho o meu Instagram O nome do meu Instagram tá bem aqui, certo? Tá aqui onde eu tô apontando, certo? Você vai lá no Instagram, me segue Conhece mais sobre o meu canal Se inscreve lá também pra dar essa moral Vamos falar sobre o Esporte Clube Bahia, certo? Temos notícias sobre o Bahia Abamor disse que não ia cancelar, né? A festa contra o Bahia Brusque e tal Só que aí tem uma notícia aqui Notícia dada pelo Neto Souza do canal ECB TV De que após diálogo com os jogadores e comissão técnica Abamor decidiu intensificar o apoio na reta final Inclusive eles enviaram uma solicitação para o Bahia, certo? Para ver o treino Mas esse pedido foi negado, certo? O pedido da Abamor ver o treino do Esporte Clube Bahia Foi negado, certo? O Bahia tem aí pela frente a equipe do Brusque Amanhã, 4 horas da tarde, na Arena Fonte Nova Uma partida que é obrigação a equipe do Bahia vencer Porque se não vencer vai se complicar mais ainda Do que já está complicando-se, ok? E vamos falar também sobre escalação O que é que o Bahia, o que é que Barroca Pode escalar para essa partida, certo? Vocês vão deixar aí a opinião de vocês Vão colocar aí a escalação Que vocês acham que o técnico Eduardo Barroca Vai colocar para esse jogo, ok? E é isso Vamos que vamos No gol, Matheus Claus Na lateral direita, André, ok? Na zaga, Gabriel Xavier e Ignacio Na lateral esquerda, Luiz Henrique Patrick Rezende Mugni e Daniel Lá na frente, Jacaré E Davó, ok? Para mim, esse seria o time Que o Bahia pode Colocar em campo Amanhã contra a equipe do Brusque Lembrando, se amanhã A equipe do Bahia, se Deus quiser Vai vencer Triunfar Sair com os três pontos O Bahia chega a 56 pontos Lembrando Que, claro, ainda tem outros times Na cola Londrina Ituano Sampaio Correia Que entrou nessa briga também O Esporte E tem ali o Vasco Bambiando mais Vasco que corre mais risco Juntamente com o Bahia De saírem desse G4 Perderem suas vagas Para times como Ou Londrina Ou Ituano Sampaio Correia Ou Esporte Ok? Bahia e Vasco Que se liguem Que se cuidem Porque Londrina Ituano Sampaio Correia E a equipe Do Esporte Vão lutar E vão tentar Uma vaguinha ali Naquele G4 Para subir Para a Série A Ok? Gostaram do vídeo? Deixem o like de vocês Se inscrevam aí no canal Bahia na Europa Ok? Ativem o sininho Que ajuda bastante Comenta aí Deixem a sua opinião Embaixo Que é muito importante Compartilhem esse vídeo Para estar chegando Em mais pessoas E também Me ajudem A bater 1.200 seguidores Lá no meu Instagram Meu Instagram Está aparecendo aqui Fute Bahia Vão lá Conheçam mais um pouco Do meu trabalho Conheçam mais um pouco Do meu canal Ok? Meu canal Também se chama Fute Bahia Se você quiser Está lá No meu Instagram Aparece lá O link do meu canal Já na Na Bill Ok? Já aparece na Bill Direto Vocês clicam Vão lá no meu canal Vejam o meu último vídeo Se gostarem Se inscrevam também Que ajuda bastante Ativem o sininho Deixem o like De vocês Comentem E compartilhem Façam a mesma coisa Aqui no canal Bahia Na Europa Do meu amigo E parceiro Washington Coutinho Ok? É isso aí Tamo junto E bora Bahia Tchau 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 Tchau